Em Alagoas, cerca de 500 pessoas estão na fila à espera de um órgão. Entre rim, córnea e coração, um doador é capaz de salvar a vida de até 8 pessoas. Para isso é preciso apenas que você comunique a seus familiares. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, salve vidas. Uma campanha de utilidade pública. Uma campanha de utilidade pública.